eu sou bem bem exigente assim né não tanto mas eu gosto gosto de horário eu gosto quando você marca comigo cumpre eu sou bastante chata pra isso e precisa né eu sou bem é disciplinada em questão de horário é se tem uma coisa que me deixa assim totalmente sim tensa é com questão de horário eu morei nove anos e meio no japão então disso eu entendo bem a disciplina a responsabilidade o compromisso né e claro que pode acontecer imprevistos no meio do caminho mas comunica né tentar resolver com antecedência né o tema do meu primeiro livro fala muito de a arte de virar o jogo e o poder de dar a volta por cima e que momento que foi aquela virada sua que você falou hoje eu sou essa pessoa que eu gostaria de ser claro que o desenvolvimento ele é eterno né mas teve algum momento que foi fundamental seja um comportamento uma atitude que você fez qual que foi seu momento de virada olha eu é um marcante é difícil você falar de um mas vamos falar da minha vida profissional é o momento da minha geração que foi o momento da virada foi um título que nós ganhamos em cuba foi ali que nós começamos né foi ali que nós começamos a mostrar para o mundo quem era o brasil porque engraçado que a gente era patrocinada pelo banco do brasil então estava escrito nas nossas costas banco do brasil as pessoas perguntavam assim que país é esse banco do brasil achava que o país era banco do brasil aí eu falava assim depois não só eles sabiam quem era o nosso país quem era cada jogadora que estava ali porque a gente a gente mostrou para eles quem nós éramos né então eu acho que é existe momento de virada durante o jogo você está ali jogando está perdendo 10 pontos está perdendo 15 pontos você vira você vai você busca é a minha vida é muito cheia disso sabe é de aceitar também que eu falo que eu nunca eu até brinco eu falo que nunca perdi né o outro time que ganhou mas é uma maneira de pensar que é uma maneira positiva de pensar exatamente você sabe que tem gente perdão que sempre enxerga metade do copo vazio e tem gente que chega a metade do copo cheio copo está da mesma situação você sabe que eu tinha acho que uns 15 anos 16 anos quando nós tínhamos um psicólogo na seleção que ele fez essa brincadeira na hora já falei o mais cheio o menos cheio né é também o cheio eu falei e aí mas foi uma coisa assim tão rápida que eu acho importante essa coisa de você pensar de uma maneira diferente de você pensar de uma maneira sempre para o positivo e nunca para o negativo eu sempre fui muito positiva mesmo na derrota né a gente não ganha sempre né então mesmo na derrota você tem que buscar algo que te acrescente aprendizado mas aprende muito cada jogo que eu comento eu aprendo né aprendo uma maneira de falar uma maneira de observar um comentário diferente a gente vai aprendendo e vai anotando e aí a vida vai seguir e hoje qual que é a sua próxima aspiração você deve ter algumas né mas o que você hoje está buscando olha hoje o que eu busco por exemplo é ter uma vida mais tranquila porque a minha vida muito agitada sempre foi muito agitada muitas viagens estresse sabe de jogo de um dia antes não consegui dormir porque tem não sabe se vai ganhar se vai ser campeã se não vai tal então hoje como eu tenho meus dois filhos já encaminhados eu quero ver uma vida mais tranquila e eu fazer minha própria agenda né é o que eu tô procuro fazer hoje viver minha vida de maneira mais tranquila fazer minha ginástica para me deixar mais saudável sabe curtir os meus amigos curtir as festas que eu não curti quando eu era na época que também é muito pouco né eu sou muito caseira curto minha casa coisa que eu não tinha também quando que eu era era atleta e viver minha vida entendeu viver minha vida porque agora eu sou uma pessoa sexy né sexagenária porque tem uma coisa que eu amo é passar na fila das prioridades na fila do avião porque é uma brigaiada por causa de mala porque todo mundo quer levar a mala em cima para não pagar e eu chego e fica tudo me olhando assim falar é porque é o único lugar que eu uso eu não uso estacionamento de idoso nada disso mas cara posso falar a filha do avião eu faço questão porque eu vivo no aeroporto sim ali eu faço questão de entrar primeiro de já deixar já sei que tem meu lugarzinho para minha malinha ficar procurando uma lançar lugar não fala sério não é demais eu também viajo muito é um terror então é o único lugar que eu uso realmente a minha carteira de identidade se fosse para deixar algumas dicas de ouro você que sempre o ouro tanto no título como enfim sempre te acompanhou qual que seria a dica para as pessoas buscar primeiro independente do que significa sucesso para ela ela buscar o dela segundo alta performance sempre é isso que nós falamos quase que o bate papo inteiro chega de ser meia boca chega de ser mais ou menos né tente ser um pouquinho mais aquilo né viver em outro patamar eu acho que deve ser a busca né da pessoa independente de qualquer régua dela né busca um pouquinho mais né então qual que seria essa dica sucesso é uma coisa muito relativo né que eu posso ser uma pessoa muito simples e ser bem sucedida com relação à minha família viver em paz né viver tranquilo viver de acordo com aquilo que você ganha então o sucesso é uma coisa muito relativa mas eu não acho que as pessoas têm que correr em busca do sucesso porque hoje o mundo está muito além de ser raivoso o mundo está muito muito louco porque as pessoas querem ser ricas ser influencers é verdade agora a palavra da moda é e querem ser ricas né eu acho que não é aí eu acho que a busca da felicidade eu acho que você tem que a primeira coisa que eu falo que é as coisas mais simples são as coisas mais prazerosas né mas assim é depende muito da idade o conselho que eu vou dar agora mas a primeira coisa você saber qual é o seu verdadeiro dom né e aí você ter paciência e ter muita vontade de querer lapidar esse dom para que ele possa brilhar independente de qual seja o dom pode ser que uma mulher ela fala não eu sou feliz cuidando da minha família eu sou feliz sendo dono de casa tá perfeito entendeu mas essa palavra interessante a felicidade para ela né é que representa essa que as pessoas que representam sucesso para uma vez perguntaram assim para mim você foi casada né eu falei ó eu fui casada e isso acho que serve para todo mundo eu nunca morei com meu marido eu sou separada já há muitos anos nós fomos casados há dez anos e eu tive dois filhos maravilhosos a gente nunca morou junto né nossa mas como assim não é gostoso eu falo cada um tem o seu casamento você não pode querer ter o casamento igual do seu vizinho igual do seu vizinho o que está acontecendo com o mundo hoje as pessoas querem ser eu querem ser você mas elas não são a gente tem que criar padrões é ela quer ela eu quero agora ser famosa quero ser cantora que nem anita não vai ser você tá entendendo eu quero ser um ator que nem o o Antônio Fagun não vai eu quero ser uma jogadora igual a Hortência pode ser até melhor mas igual a mim não você tá entendendo as pessoas tem que procurar ser aquilo que elas são buscar o seu caminho a sua essência entendeu o problema de hoje é que as pessoas querem ser as outras não você pode usar como experiência referência como referência entendeu para te ajudar pegar troca de experiência é muito legal por isso que a gente faz palestra para as pessoas verem que que não é fácil entendeu agora sejam vocês eu acho que essa coisa mais autenticidade eu sou eu eu não sou igual a ninguém tem que provar para ninguém né não é você se te bem fica bem com você as pessoas eu nunca quis ser campeão do mundo eu nunca quis estar na sessão eu queria era ser feliz eu queria eu não queria perder o jogo e aí me fez ser o que eu sou mas você entende foi uma consequência do meu trabalho de querer fazer as coisas bem feitas de não perder tempo dentro da quadra fazer realmente o meu trabalho fazer as coisas intensamente mas pra mim entendeu pra mim não querer ser para os outros eu quando eu me arrumo eu me arrumo pra me olhar eu me olho no espelho feliz não é pra você ver pra ostentar pra ninguém é pra mim mas as redes sociais né acho que essa parte digital popularizou tanto o fato de mostrar e pro outro mas isso é legal pra você ter entender o que tá acontecendo no mundo mas não pra trazer pra sua vida pessoal entendeu então você tem que usar aquilo como um instrumento de mais uma coisa que você tá tá sabendo uma ferramenta agora é pra querer ser aquilo cara eu vou querer agora ser cantora a menor chance eu não tenho voz pra isso então eu vou jogar fora o meu tempo não aproveite seu tempo não gaste com bobagem entendeu então Hortência obrigado uma pessoa cativante não tem como não se contagiar estávamos falando de energia não tem como não sair dessa desse bate-papo com muita energia nós vamos deixar aqui as redes sociais da Hortência se você quer uma palestra com muito conteúdo divertido aqui né deixar o contato e é isso Hortência meu muito obrigado queria agradecer esse seu tempo gratidão por eu sempre falo que o fato de você disponibilizar o seu tempo que tem um valor imensurável hoje né pra dedicar esse conteúdo pra minha audiência já o fato de ficar em dívida eterna com você mais sucesso e vou ler o livro em ó vou ler esse livro aqui a gente sempre a gente sempre aprende né que a coisa de você é tá sempre querendo aprender é e a gente aprende o tempo todo a gente nunca sabe tudo né às vezes uma palavrinha que eu falo aqui uma palavrinha que você fala sempre sempre você vai guardar dentro de você então o jeito de ver o jeito de ver o mundo né esse olhar seu né que você construiu ele é só seu é mesmo né isso tem um valor muito grande para as pessoas né as empresas buscam hoje isso né a experiência lidar com pessoas é muito difícil demais né eu sei muito bem porque eu trabalhei em equipe né minha vida inteira eu tive no meio de 15 16 17 pessoas totalmente diferente de mim e você lidar com isso por isso que o esporte ele é ele é ele é maravilhoso porque ali você aprende a perder aprende a ganhar aprende a se doar aprende a ser o nós e não o eu isso é muito bacana chorar rir apanhar bater nossa tensão pressão pressão é muito legal e vai ao extremo né vai vai a exaustão até vomitar show pessoal mais um